Sou nega chave, mas a Roma já dizia Que coração de vagabundo nós abri na Michi Na praça era o parça, uma saudade de cola Com vitinho, carro e baça Só fiz lição de rua, nunca fiz lição de casa Lutadora de rua, não por opção Mas nunca vou correr, eu cê me deito Eu que vou deitar você Aqui não tem paz, só tem momento de paz Nós é revolução e a insegurança Fez os cara inventar milagre e dom Cê chama de virtude, eu chamo falta de opção Você sempre perde porque achar que a vida é um jogo com as cartas marcadas Eu sempre tô ganhando porque eu não compito em nada Que eu sei que a minha matilha não se assemelha a nada Criei novos nichos, lá não tem competição Que eu não quero, que é dos outros, criei coisa nova então É o lado B, né? Sabe como é? Preto e favelada, né? Tem negra e no sempre, o meu molde é Morda, morda, recua e sai antes que eu mordar Só vem com meu dinheiro, eu quero que você se foda A diferença é a diferença é a diferença